E depois desse show aí que o Zancan ganhou, qual que foi o próximo? Depois desse show eu subi a minha segunda vez ali no profissional, que foi a New Millie mesmo, que é o chefinho falou, viu, vamos pra Recife agora. Ah, que foi logo depois disso. Agora você vai pra Recife, Zardo, que daí foi três semanas depois, foi dia 7 de setembro lá em Recife. 7 de outubro. Esse foi o campeonato que o Gorila não tinha subido muito bem e depois subiu melhor lá no Recife? Isso mesmo. Em Curitiba eu ganhei dele e daí em Recife ele ficou na minha frente. Em Recife o Javors que foi o top 1, o Gorila o top 2, o Everson Costa lá, o top 3 e eu fiquei em quarto daí. Foi essa daí, ó. Mas o que você acha que o seu físico tava melhor do que o do... Não tava melhor que Curitiba porque nós depletamos mais ainda e não deu tempo de encher. Então eu subi mais condicionado, tava mais seco, mas faltou volume. Tanto é que o feedback do Tamer lá foi pra que eu colocasse 2 quilos ali no meu físico pra tá brigando pelo título, né, nos campeonatos. Mas eu tava aí com 87,400 na pesagem. Então 500 gramas menos que Curitiba. tava muito, 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 muito muito seco em Recife. É que às vezes quando não tá cheio o cara pode até nem tá tão seco como é que quando tá mais cheio fica... Sai mais, né? Os fortes ficam mais aparentes. Sai, foi a primeira competição que eu não tava com o Osardo. A única e a primeira competição que ele não tava comigo ali daí eu já... já mudou. E logo em seguida teve outra competição. Daí mais 3 semanas, a Olimpia. Caramba, mano. Já emendou. Eu emendei com o Olimpia que tá aí. Nossa, foda-se. Aí o Olimpia tinha bastante atleta. O Olimpia foi... O campeão foi o Everson que já tá acabado agora. E aí também... Aí eu fui o melhor físico até então lá que eu tinha apresentado. Inclusive eu ainda acho que é o melhor físico do que de Curitiba esse daí. Que eu apresentei no Olimpia e eu tava com 89. Aí eu já levei um pouco de peso a mais que o Tamer pediu. Inclusive ele dava os 2kg. Aí eu pesei 89.900 no Olimpia. Quanto que você mede, Zarzão? Eu tô com 1.76. 1.76. Depois do Olimpia teve mais? Aí no ano passado não. Daí eu competi esse ano, né? Que daí teve mais já competi. Só beijão, deixa, aproveita já. E aí qual que foi a estratégia? Vocês pegaram o ano... Foi um ano todo? Em off? Quanto tempo de prep? Deu um 8 meses e pouco. 8 meses. Pro Clássico é ok, né? Somando tudo ali na verdade porque a última competição foi em outubro... 29 de outubro que foi a Olimpia do ano passado. E a primeira foi na Argentina agora. E nós fizemos... Nordex, volta um pouquinho pra baixo. 27 de junho. Tem um vídeo que mostra quando ele começou. Primeira competição nossa aqui, ó. Primeira competição nossa. Quando ele começou comigo. Você já percebe que o braço era bom, o peito era bom, aí no... Olha, mas pô, que mudança, hein? Ó. Caraca. Os braços sempre muito fortes, né? O braço foi o ponto forte. Os braços sempre chamando a atenção, né? Aí a... A penúltima competição minha foi agora na Argentina que foi... Esse daí. Só que... Como é que foi lá na Argentina? A Argentina você bateu de frente com o GGP, então. Isso. Com o Gabriel. E com o outro argentino ali. Que ficou em segunda. Eu fiquei em terceiro ali. Mas... Tive um probleminha ali no palco também. Na hora das poses. Eu passei mal. Deu falta de ar. Um tacardinho ali. Uma crise de ansiedade. Tipo, umas crises de ansiedade ali. E que... Me prejudicou. Tenho certeza que isso dali deu uma prejudicada ali. que poderia ter beliscado em segundo lugar, né? Se eu tivesse melhor. Ele foi chamado. Daí ele puxava as poses e eu percebia que ele respirava assim. E o Arthur falou Léo, Léo, Léo. Os ar não tá bem. E o Arthur tá bem no meio. E eu peguei e falei cara... Daí a hora que... Tinha que dar a volta por trás. A hora que eu voltei e falei Léo, tá bem? Daí ele não conseguia falar. Daí ele sentou na escada assim. Ansioso, ansioso. Daí fui chocolate, um pouco de água e tal. Aí lá é prévio e final junto. Tipo, você sai e já volta. Entendi. E aí eu falei Viu, a gente tem que voltar. E aí ele já foi se apresentar e se apresentou o seu do palco e já falaram vamos chamar a ambulância. Os argentinos. Daí eu falei não, 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 não. Daí já chegou o Adam pra ajudar. Perna pra cima. E ajudando ele respirando e dá pra ver que ele tava muito ofegante e não conseguia respirar. Eu falei se acalma, se acalma. Ele voltou pra final. Ele ficou no top 3. Mas ele não se grava as poses. Ele respirava muito ofegante. E o cara que foi o segundo ele pousava diferente. Ficava de lado, né? Era muito gracioso a altura dele. É, então. Muito estranho. A gente comentou no disco aqui. Por exemplo. Tá nem a Mens, cara. Aparecendo os caras da Mens lá que ficam de lado. E a condição minha era melhor que a deles. Mas só que daí o feedback que é o volume, né? E a gente trabalhou um pouco mais em cima disso pra... E os árbitros deram tudo, né? Pra música contra o Brasil. Pra dar pro argentino. Você pega a súmula e os árbitros deram tudo pra ele. Tanto que ele é tipo um deus. Ele entrou no palco. Cara, a galera gritou, delirou. Ele se apresentou com a música mais comprida que teve. Aham. Teve a preferência. Cara, e aí tipo o árbitro americano que deu o desempate e deu pro Gabriel. Que foda, hein? Coloca aí pra ver se... É, se não... Mas a gente viu isso aí do... A gente viu isso aí no... Mostrando o campeonato de IGP e falou, pô, o Zardo tem uma maturidade diferente, né? Que é muito tempo de treino a mais, né, cara? Você tem a idade de treino que o Gabriel tem de vida. De 22 anos. Isso é verdade. E isso não tem jeito. Não dá pra você acelerar a maturidade. Não dá pra acelerar a maturidade. Não tem droga. Não tem tempo. É tempo. A droga não vai te trazer. Exatamente. Não tem como o cara... Eu sei que o cara nasça com uma genética realmente abençoada, né? É, se fosse um pouco nas antigas, eu ia estar com um pouco de vantagem nessa questão de condicionamento, né? E essa maturidade. Mas hoje não... É, hoje o pessoal quer linha e volume. Não tá me ajudando muito a maturidade e a condição que eu chego no palco. Então, por isso, nós estamos trabalhando e nós não deixamos de trabalhar pra tentar buscar esse volume, mas conciliar junto da condição, né? Que é essa condição que a gente leva sempre. A condição nunca vai mal, né? A condição sempre... Acho que o Zardo é conhecido pela condição, né? Então, tipo, o Zardo é o cara condicionado. Eu super sempre falo nos podcasts que o Zardo é o condicionamento. Falou pro Gabriel antes dele ir pra Argentina, né? O Zardo é a cascadura. É. Condição, eu lembro. Eu comentei, né? Ele veio aqui antes de... Eu acompanhei lá o que você falou lá. A cascadura, a via da condição é... Cascar grossa, isso. Cascar grossa, isso. Mas a gente fala, né? Se a condição fosse tudo, o correr era multicampeão do Olimpia, né? Então, tem outros fatores aí que pesam mais também, né? Linha, tudo. É, tudo, né? Eu acho que na Classic é uma categoria que premia a condição ainda. É uma das categorias que ainda premia o cara condicionado. Ah, o Open perdeu a mão faz tempo, né, cara? Mas realmente a luz também desse evento não ajudou, né, cara? Tava ruim, tava ruim. Inclusive, essa dali, eu não utilizei muito ali porque tem pouco até foto, luz e não ficou grandes coisas. Parece que se não tá tão bem. E aí eu pesei 91. Porra! Aí na Argentina subiu em relação ao Olimpia eu pesei 91 quilos. Pô, então você vai apresentar um shape totalmente novo agora em campeonato. Você tá com 96, porra. Eu vou subir maior do que na Argentina e eu vou subir mais condicionado do que Curitiba. O último... Ah, o último. Foi o Música contra o Brasil em Curitiba. tomou gosto mesmo de competir. E o detalhe... Já competiu mais que o Dereck na profissional. O Dereck no Futebol Olimpia. E onde o Caramelo chamou ele pra 212 semana que vem. Eu tava querendo que eu fosse pra Minas Gerais. Eu queria eu levar pra Minas Gerais na 212 na semana que vem. Porque é despedido do Maradona, né? Prozardo, ele falou vai competir lá. Vai competir lá com o Maradona. Vai ser um showzão. Não, mas não cai essa pira, não. Pela honra, não cai essa pira. Puta cal errada, hein? O cara não consegue também. Que cal errada do Caramelo, hein, mano? Não, consegui. Você consegue bater 9,5, porra. Não, consegue. Não, o peso bato, sim. Mas eu digo que eu tenho meus... Esticar tanto assim, né? Eu não consigo nem com o meu serviço lá. Ah, é verdade, né? As licenças, né? Então eu tenho que... Eu, inclusive, esse ano eu tô competindo só trocando serviço, né? Eu não tô nem competindo nas férias igual eu competi ano passado, né? Você pede pra alguém ficar no seu lugar e você troca. Eu pago depois. Então, agora que eu voltar eu vou pagar as escalas, entendeu? Vai trabalhar 24 horas por dia por semanas. Entendeu? Caramba. Então, daí aqui no... Aí eu já tava com 93 e 100. 93 e 200. Esse quem aqui ganhou? Esse daí, o Javorski ganhou. Javorski. O Javorski ganhou, o Luan em segundo, o Johnny Souza em terceiro e eu em quarto. Mas agora nós vamos puxar um pouco mais a condição. O que você acha que a condição não veio como vinha? Aí faltou alguma coisinha ali, fazer uma sauninha mais e dar uma puxada um pouco mais. Tanto que a sauna do hotel que eu tava lá não funcionou no dia que eu fui usar, no último dia, entendeu? Eu tava, tipo, o povo disse que eu tava bem condicionado, mas ainda eu acho que faltou isso. Você tava condicionado, mas não tava no teu nível. No meu nível. No teu nível que você vem apresentado. No que eu gosto de apresentar, do que nós trabalhamos pra fazer e mostrar em palco. Então, esse é o problema. Quando o cara cria até uma marca dele, né? Tipo, todo mundo já te conhece pela condição. Se você não vem mais seco do palco, os caras falam, putz, o Zardo hoje não veio tão bem. É, entendeu? Esse é o lado ruim de ser um cara conhecido por certa característica. E o que que acontece? Aí nós nem zeramos o carboidrato também, porque daí tem essa situação de buscar volume e buscar um pouco mais de espessura no palco ali. Aí a gente tá tentando acertar a mão, né? Pra ver uma hora que tentar dosar também entre a condição e um volume, né? E acertar um... E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti